O Brasil está escandalizado com o que acontece na Petrobras. Mas esquece o porquê. A razão de todo esse escândalo é a corrupção, que vem da falta de prevenção nossa de brasileiros contra a corrupção. A prevenção viria, em primeiro lugar, de não aparelhar a Petrobras pelo partido no governo, seja a PSDB, seja a PT, seja a PMDB, seja a PDT, qualquer que seja, tratar a Petrobras como uma entidade do Estado, não do governo. Nós não tomamos essa prevenção. E a segunda é acabar com essa promiscuidade das empresas participando das campanhas eleitorais. Nós não acabamos com isso. As empresas financiam nossas campanhas e nenhum diga que não recebe dinheiro de empresa. Todos os candidatos recebem praticamente. Então nós não tomamos duas prevenções. Aí o que é que acontece? O partido chega ao poder, ao governo, nomeia os dirigentes e eles começam a exercer a direção da empresa como se ela fosse do partido. E como o partido precisa de eleger seus candidatos, começa a pedir dinheiro às empresas que prestam serviços. Duas prevenções que nós não fizemos. Por isso, nós precisamos acabar com o financiamento de campanha por empresa, por pessoa jurídica. E mesmo por pessoa física tem que ser um teto limite. E para isso, é preciso reduzir o custo das campanhas eleitorais. E além disso, temos que tratar os órgãos do Estado como sendo da nação brasileira, não do governo, ainda menos do partido no governo.